Bom, meus amigos, hoje estamos aqui em mais um dia, mais um vídeo e, mano, hoje estamos aqui em mais um dia, né, de Broxfruit, não é Rei Piratas, mas estamos aqui em Broxfruit, então já deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com um amigo, lembrando, tem três vídeos aqui no canal, tá? Tá meio atrasado hoje, tá? Mas vai ter o terceiro aí, eu prometo. E, bom, hoje eu tô aqui com, mano, o Frínolas. Cadê o Frínolas? Eu, Joey, tô na cafeteria. Você tá na cafeteria? Fazendo o quê? É, é, tomando café, em cima do teto. Ah, tá, eu tô indo aí no café, porque, Nicolas, eu vou te dar um presente hoje, só que é um presente melhor do que você esperava. Então gostei mais ainda. Toma. Ih, treta. Olha, me tira a disco, eu já tô levando dano. Corre, Vídeo. Por que eu tô levando dano se eu não tô nem na briga? Ah, não, mas eu tava atacando você. Ah, legal, agora eu tenho um risco. Ah, agora você tem? Ei, ele tá me batendo aqui dentro, esse louco, desvairado. Eu vou bater em vocês. Nossa Senhora, ô... Nossa, eu vou rebentar a cabeça desse João Vitor depois. Ai. Ih, quer um presentinho? Não quero participar disso não, seu povo, quero. Tem um presente aqui, ó. Eu aceito que você derrote ele como presente. Não, ele é pró. Pega aqui, ó, dropei um presentinho pra você. Mas não é isso, Nicolas. O presente que eu tenho hoje aqui pra te dar é melhor do que essas frutinhas, Barrela, aí. Ah, eu pensei que era a outra que eu tinha pego, mas daqui, é, eu já tenho. Ó, vem cá, me siga, me siga, me siga, me siga. Cadê você? Ué, cadê você? Eu tô em frente da cafeteria. Eu tô voando aqui, ó. Ah, voando. Vem cá, vem cá, vem cá. Chega aqui, chega aqui. Tem que ser rápido, hein? Tem que ser rápido. Tá sendo rápido? Eu tô tentando ser o mais rápido que eu posso. Calma aí, calma aí. Hoje, eu vou fazer você ficar igual a mim. Fortão? Não, forte aí também não, né? Porque forte, você nunca vai conseguir ficar. Eu vou, então... Vem aqui, ó. Vem aqui, ô doido. Vai ver quando que eu vou ficar. Vem cá. Ele tava me prendendo, calma aí. Tô aqui, ó, tô aqui. Bom, agora adentro aqui. Vai lá falar com aquele cara, porque hoje, eu entrei na minha conta principal pra te ajudar a pegar Sharkman V2. Tá vendo? Tá vendo? Olha o tamanho da minha nadadeira, tá vendo? Comparado à sua. Falei. Tá vendo? Porque eu sou Sharkman V3. E ó, ó, ó. Olha isso aqui. Essa é a habilidade que eu ganho. Nada me tocas. Toca assim. Não, nada me tocas. Tipo assim, não dá dano. Você não sabia disso? Essa aqui é a graça. Essa aqui é a graça. Sim. Pronto. Cadê? Me ajuda. Você vai ter que achar ele pra mim, e eu dar um tapa, e você derrota ele. Não, tá bom. Eu posso dar um tapa, mas você não vai conseguir terminar, não é, o Zé do Kukuri? Não. Eu dou um tapa, e você derrota ele. Tipo, você deixa ele com um de vida, eu vou lá e só dou um tapa. Mas você sabe que não conta, né? Você tem que dar pelo menos 10% do dano, né? Ah, então do 10% do dano, você dá 90. É, tá bom. Você conseguiu fazer esse cálculo aí bonitinho. Mas, Nicholas, agora, com a cabuda despertada, meu filho, você tá de boa. Ó, eu entrei na minha conta por vários fatores, mas o principal é que eu tenho um barco que é o carinhosamente que eu chamo de... Ó, você pode pegar o barco aí do Mestre Khan, eu vou de Nanabolt. Então, eu vou pegar outro, né? Todo mundo com diferente, ou não? Ó, o Nanabolt. Você viu o Nanabolt? Eu vi. Eu pensei que isso eu só comprava no terceiro mundo, mas eu fiquei... Tava enganado. Não, isso aqui você compra com dinheiros. Esse aqui é um... Tipo, um barquinho, uma jangada que o Ace usa. Por isso que tem esse fogo. Só ele consegue controlar, ele taca fogo ali. Então, sai daí, João. Não. Pegou o barco do cara. Ah, ele deixou pra nós usar, nós pagou e favela venceu. Ah, sim. Então, tipo assim, agora, pra eu conseguir encontrar a Cia Biche, é muito mais fácil. Então, tipo assim, agora você vai ter esse presente. Olha só, pra você ver como eu sou um bom amigo pra você. Mas eu pensei que esse presente eu não teria que fazer nada. Ah, mas aí você reclama lá com o cara do jogo lá. Vai lá reclamar com ele, porque isso aí não é culpa minha. Ah, peraí, ué. Isso daí é uma regra do jogo. Isso aí não tem nada a ver com o Joe, não, comigo. Ah, mas era um presente. Eu queria de mão beijada. Ah, então não vou te dar mais nada. Vou embora. Não, eu aceito, eu aceito. Calma, calma, calma. A gente dá um negócio pra ele, indezigente, a lavar sua cara. Eu vou ter que me esforçar, vou ter que suar ainda. Mas como o Nicolas é mal agradecido. Veja, eu não tô mal agradecido. Nicolas, até agora eu não vi você falar obrigado, você só reclamou de mim. Muito obrigado, João. Como você é uma pessoa maravilhosa. Não, eu não vou fazer mais nada pra você. Que você me ajudou de todo o seu coração. Não, gente, eu dou Game Pass, eu dou fruto, eu ensino a jogar. E é assim que essas crianças de hoje em dia tratam a gente. João, muito obrigado por tudo, cara. Você não sabe o quanto você é legal. O show tá mais falso que nota de três real. Foi verdadeiro, foi do coração. Aham, você tá até rindo agora. É, ri de felicidade. Bom, o negócio agora é que o problema é encontrar a bendita da Ceabiche, né, mano? Tem três pessoas. Eu acho que nós três, nós conseguimos encontrar com mais facilidade do que dois. Mas não é daquele jeito. Você tá num barquinho aí, velejando pelo mundo? O meu barquinho não, respeite ele, barcão. Ah, barcão. Desculpa que eu tenho um barquinho pequenininho. Ah, mas não é potente que nem o meu. É verdade. É, tá vendo? Obrigado, João, por me iludir. Ah, que susto, eu pensei que tinha aparecido, fez barulho. Ah, eu te iludi. Ah, você que tá falando, é o meu mais rápido de todos. Hum, mais rápido de todos. Super tranquilo ali. Você não viu o meu, quando tá com foguete. O foguete? É, não para nunca. Vai vrum, diretão. Vrum, 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 vrum. Vrum, bom, 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 bom. Bom, bom. Bom, bom, bom. Eu tô tentando achar esse bendito dessa Cia Bicha, eu nunca encontro, mano. Nunca encontro. Eu tô dando meia volta, meia volta. Não, tipo assim, né? Até porque, gente, tipo assim, a Cia Bicha, ela tem um certo tempo pra ela poder aparecer. Mas ela é na sorte, tá ligado? Você pode ter sorte de tá andando e ela aparecer. Ou, né? Mano, às vezes eu tô indo fazer um negocinho ali do lado. Eu passo e ela já aparece. Bom, enfim. Vamos continuar andando aqui. Vamos ir atrás. Vou andar. Vou ir lá no ICDM. Vou dar uma volta aqui. Se ela aparecer, brotar de algum lugar, nós vale e dá o cuspé na cabeça dela. Gente, olha o que apareceu lá no fundo, no horizonte, gritando. Ah, sou eu, o leão. É, claro. Ui! Ó, já tá me atacando ali. Vem. Tô chegando, tô chegando. Vou te mostrar o que é poder de verdade, ó. Aceita o aliado aí, senão eu vou te matar. Caraca. Ué, mas é verdade. O pai aqui dá muito dano. Ah, mas você não viu o meu agora. Vem. Peito, pai. Tombele. Tombele. Já não vai aguentar, não vai voltar uma vez mais. É, tô vendo. Nicholas, muito poderoso. Hum, respeita. Tá achando que é só você que se transforma? Ah, mas eu ainda sou o maior. Tombele. Tô enchendo ele de porrada. Tome. Ah, não feita. Essa tua transformação é como se fosse a Buda? É, não. Tipo assim, ela tem um efeito diferente, mas... Ela é uma transformação. Mas você consegue bater que nem a Buda? Não. Ah, sim. Nossa, Joãozinho. Eu já dei mais de 10%. Certeza? Absoluta, meu. Já foi em 50%. Ih, rapaz. Volta aqui. Tá com medo? Foi embora. Tá com medo do Nicholas. Ah, respeita eu. Ó, segundo o pessoal, diz que dá pra usar o hack da observação. Mas, gente, toda vez que a gente usa... Ih, ela não... Pera. Não faz nem falta pra mim. Toda vez que eu usava, ela vazava. Uai. Agora mudou? Pra mim faz diferença mesmo. Vai, pra ver quanto de vida tirou. Falta 25. Cara, agora aqui é de boa, mano. Toma, não vai aguentar um minuto. Toma, fumacinha. Joga esse aqui. Ah, aqui não tem tempo ruim, não, Nicholas. Toma. Tanto. Conseguiu? Eu ganhei um negócio no meu inventário. Então, é porque você ganhou o poder. Vem cá, vem cá. Vem no meu barquinho, vem no meu barquinho. Muta aqui, muta aqui. Ah, tem um lugar pra dois, é? Não, é só você ir em pé, ó. Legal. Quer ver, ó. Se liga, se liga, se liga. A gente vai fazer um teste, ó. Muta aqui. Ó, eu vou te dar um ataque completo. Sem você ativar o negócio, depois você vai ativar, tá? Pera. O que que... Mostra... Eita, você não pode morrer, Nicholas. Eu vou ser mais cauteloso. Não, vou ser mais cauteloso, ó. Vou te bater, quer ver? Não, não, não. Pera, ó. Vou te dar um hit. Não, tira isso aí da mão. Vou te dar um hit, ó. Ah, tá como aliado. É, tá como aliado. Pera, pera, pera. Só pra você entender como é que funciona a Sharkman. Uai, você não ganhou. Na verdade, você não virou a Sharkman V3. Isso daí que você ganhou... Ué. Bom, gente, o Nicholas, ele levantou um ponto que eu talvez tenha esquecido. Nicholas, vamos lá. A gente vai tentar falar lá com o All Air de novo. E ver se vai. Se não for, Nicholas, tu se lascou, sim. Ai, eu vou ter que procurar ele sozinho. Uai, essa aqui é a graça. Mas eu vou achar ele. Eu vou achar não. Eu consegui, no caso, né? Que tudo ocorra como deve ocorrer. Você tá vendo que eu tô dirigindo de ré? Eu tô. Aí, sim. É um ótimo navegador. Profissional, profissional. Desculpa aí. Os outros barcos não vai... Faz... Ah, faz. Só que não nessa velocidade. Não, ele vai bem... Ele vai bem rapidinho até. Eu acho que de frente de ré é a mesma velocidade. Ó. Eu acho que de frente é mais rápido. Pode ser a impressão. Não sei. Vambora. Ô, João. Você falou que a Buda, ela fica bem lenta pra gente andar. Só que... Ô, calma aí. Mas ela é bem... Ela pula bem alto. Você acha? Eu acho. Ah, mas é com o salto dela, né? Então. É aqui? Não, não, não. Passando aqui, ó. Eu ali embaixo. Pronto. Tomara que seja isso. Eu não quero sofrer. Eu acho que é sim. Eu que tenho me esquecido. Foi. Aê. Agora sim. Vai. Agora sim. Quer ver? Quer ver, ó. Ó. Vou te dar um hit, ó. Tá vendo? Vem cá. Peraí que eu tô sem vida já. Não, não. Relaxa. Não vou te matar. Vê quanto de vida vai dar, ó. Mil seiscentos e pouco, não foi? Foi. Cercadíssimo. Agora ativa a Buda. A Buda? É. Vou te dar um outro hit, ó. Quanto que deu? Novecentos e pouco, né? Eu não consegui ver. Dá de novo? Peraí, vamos lá pra fora, que aqui tá muito grande. É que tá muito alto. É... Ai, meu peito já tá doendo agora. Ó, transforma aí. Ó, vou te dar um hit, hein? Pera, deixa eu ativar meu haki da observação. Eita, eu também ativei, perdão. Pera. Novecentos e sessenta e seis. Tá. Sessenta e seis. Agora ativa o... Aperta a tecla T. T? É, T de tatu. Apertei. Quanto de dano, ó? Ué, é quase nada. É? Por isso que eu tô te falando que a Sharkman é OP por causa disso. Porque você fica invulnerável, mano, praticamente. Caraca, eu pensando que ela é mó fraquinha. Gostei, gostei. É, eu te falei, mano. O negócio aqui é mais ensaboado. Mas, ó, gente, pronto. Nicholas agora tá com a V3. E, família, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos.